A Milena falou que a Jack é melhor e o pessoal também está com dúvida onde comprar o vinil automotivo. Obrigado, Milena. Você que é uma querida, que está sempre aqui com a gente. Milena é uma das alunas que eu mais converso. Vinil automotivo, gente, Mercado Livre, eu comprei esse aqui. Lá no curso tem o link desse aqui que eu comprei metalizado. Mas o vinil automotivo comum, eu comprei um metalizado holográfico, que foi o que eu usei aqui nesse kit aqui. E comprei o metalizado rosê. Mas vinil automotivo, preste atenção se na cidade de vocês não tem uma loja que vende material de envelopamento de carro. Vende então aqueles plásticos, espuma pra colchão. Aqui tem uma loja na minha cidade que tem tudo quanto é vinil e vende a metro. Ah, então o vinil azul, preto, rosa, branco eu compro aqui. E lá também tem metalizado, dourado e prato. Agora esses metalizados diferentes não tem, aí eu compro no Mercado Livre. Ah? E o pessoal também está aqui na sugestão de venda da maleta pequena com a caderneta de vacinação. Ó, a caderneta de vacinação, quando eu vendia, eu vendia em torno de 50 reais. Aí você pode vender em torno de 75 reais, 80 reais a maletinha e a caderneta, né? Ou a caderneta ou a capinha, né? E aí você vai sempre assim somar, porque o custo aqui dessa maleta ficou... A pastinha foi 1 real. O custo aqui do papelão e da alça eu acho que foi mais 3 reais. Ficou em 4 reais a maleta. Tá? É, gente, e outra coisa, vocês sempre pedem sugestão de preço, por isso que a gente criou o PackArt, porque aqui é uma sugestão, né? Baseado no meu custo, baseado no meu salário, no meu tempo de produção. Eu sei que isso é tudo muito variável, então por isso a gente criou o PackArt, se você puder baixar, testar. Se você gostar, você pode fazer sua assinatura, valor simbólico, né? 9,90 por mês. O PackArt Web, você ainda vai ter a opção de ter um planner pra você gerenciar as datas de entrega do seu encomendo, então tá bem legal. Cada dia a gente tá melhorando ele mais pra trazer pra vocês. E aí é só baixar, testar, gostando, vocês vão ter mais uma ferramenta que vai ajudar aí no dia a dia, tá bom? Dá pra cortar se for uma letrinha menos cursiva, né? Você põe uma letrinha mais de forma, você risca no verso, no liner, depois você vem cortando, sempre dá, gente, tem solução pra tudo. É mais chato, é mais difícil, sim, mas dá, tá? A Eleuza falou que é a primeira vez dela e ela adorou. Ah, que boa, Eleuza, eu fico muito, muito, muito feliz, tá bom? Ah, que boa, Eleuza, eu fico muito, muito feliz, tá bom?